Bom dia a todo mundo, eu agradeço em meu nome, em nome da Roberta, a presença aqui do professor Júlio Monteiro, que é nosso colega do departamento, e do senhor Ronaldo Vieira, que vai nos ajudar. O Ronaldo tem tantos títulos que eu não sabia como que eu ia apresentá-lo, né, depois se eu quiser falar alguma coisa, mas o convite para o Ronaldo estar nessa conversa com a gente, né, a partir da Roberta, mas justificado pelo fato que ele tem já material publicado sobre essa área, trabalha com essa área, então nós achamos que seria uma contribuição muito importante para a discussão de hoje, né. O professor Júlio, para quem não conhece, é professor do departamento de línguas transgênicas e tradução, trabalha mais com a área de tradução espanhol, é professor da tradução espanhol, porém, é a criatura mais maravilhosa desse mundo, fala 500 mil lindos, né, Então, também, não vai ter muito, o convite foi porque trabalha muito nessa área de tradução e com tradução em inglês também, né, então pode nos ajudar. Eu gostaria de agradecer a presença dos convidados, né, especialmente aqui, nosso colega professora Norma, parece que trabalhou com essa área, então. A Roberta tem 20 minutos para apresentação, eu combinei com os dois membros da banca, que nós vamos ter mais ou menos 20 minutos para cada um, para as considerações, para a Roberta ter tempo para responder alguma coisa, né. Então, esse título bem grande que a Roberta colocou, então, caso Plessy versus Ferguson, tradução contextualizada, com base na perspectiva comparada Brasil e Estados Unidos sobre a segregação racial institucionalizada. Então, Roberta, vou, sem mais delongas, vou deixar você apresentar, não sei como você quer que marque o seu tempo, se você marcou direitinho isso, tem um... Eu botei um cronômetro aqui, ó, então, tá bom. Então, com você, pode começar. Beleza. Bom, gente, primeiro, obrigado a todos pela presença. Vamos lá. Gente, primeiro, os membros da banca que leram o trabalho sabem que é bastante extenso, então, eu vou falar só um pouquinho do que foi tratado lá aqui. E, qualquer coisa, eu esclareço melhor nas perguntas. Bom, primeiramente, qual foi o texto escolhido? O texto foi esse caso, Plessy versus Ferguson, que foi uma decisão da Suprema Corte Estaduridense, que considerou válida uma norma do Estado de Lusiana, que impunha a segregação racial nos trens de transportes passageiros. Faltou um S aí na transparência. Aqui, eu fui botando algumas imagens que evidenciam um pouco do que foram as consequências dessa decisão. Bom, vamos lá, para o antes da decisão. Antes da decisão, o contexto era, originalmente, na Constituição dos Estados Unidos, existe a previsão tácita da escravidão por meio da cláusula dos três quintos, né? Aquela que prevê quanto que as pessoas escravizadas têm de peso em relação à eleição de representantes, embora elas mesmas, obviamente, não possam votar. Já em 1856, foi fixado um precedente pela Suprema Corte no caso Dred Scott. Dred Scott foi essa pessoa da foto, um homem escravizado, que foi para um Estado livre, e lá ele ingressou judicialmente, né, pedindo a sua liberdade, uma vez que, como ele estava em território livre, ele deveria ser reconhecido como livre. O entendimento da Suprema Corte foi que não existe isso, por causa da cláusula do escravo fugitivo, e que também, além de tudo, ainda que existisse, ele também não era cidadão, porque a pessoa negra livre não era cidadã, então sequer poderia processar judicialmente. Eles não teriam os mesmos direitos e garantias que os demais estadunidenses tinham. E, na sequência disso, tivemos a guerra de secessão, aquela, né, durante o governo de Lincoln, que era um abolicionista, mas, assim, inicialmente ele nem achava que a abolição aconteceria num horizonte próximo. Ainda assim, os eventos acabaram levando a uma vitória, né, dos Estados unionistas, e aí as circunstâncias foram favoráveis, e aí aconteceu a aprovação dessas três emendas aqui. A décima terceira, que foi a que aboliu a escravidão, a décima quarta, que corrigiu a jurisprudência do Tânia de Scott, com oferida cidadania a todos, e a décima quinta, que vedava qualquer cerceamento de direitos com base em raça, cor ou condição de servidão anterior. Agora vamos ao Durante. O que foi essa decisão? O que foi o caso, Plessy versus Ferguson? Homer Plessy, né, era um homem negro que tentou viajar de trem, em junho de 1882, de Nova Orleans para Cobhamton, no vagão destinado para pessoas brancas. Essa ação dele não foi uma ação individual, não foi uma coisa, assim, de uma pessoa que um dia cansou e resolveu o que bastava. Não é uma história parecida com a Rosa Parks, dos movimentos de direitos civis, lá da época do Martin Luther King, não. Ele fazia parte de um coletivo, né, o coletivo de Citoiã, um negócio assim, que fez isso realmente procurando ingressar judicialmente, procurando contestar, era uma ação pensada. Enfim, o impedimento para ele utilizar o carro de pessoas brancas era essa norma, né, do Ziana Railway Accommodations Act, que é uma das leis Jim Crow. O que são essas leis Jim Crow? Foi uma série de leis aprovadas em todos os locais, em vários, todos não, né, em diversos estados, depois da Guerra de Secessão, buscando promover a segregação de formas variáveis, com código de conduta próprio para pessoas negras, com segregação em espaços distintos, enfim, esse foi um dos. O julgamento da Suprema Corte entendeu, por maioria, que não tinha violação nenhuma da 14ª emenda, e que, assim, uma vez que o mesmo serviço, o transporte de passageiros, era oferecido tanto para pessoas brancas, quanto para pessoas negras, não cabia falar em nenhum problema, em nada disso. E aí fixou a jurisprudência do Separate But Equal. Houve um voto contrário, que foi do Justice Harlan, ele entendeu que não existem castas nos Estados Unidos, e por isso não seria possível fazer esse tipo de segregação. E foi um pouco visionário, né, no voto dele, ele falou que seria muito pernicioso. E aí vamos ao depois. Quais foram as consequências? Bom, a segregação institucionalizada tomou proporções gigantescas, foi um verdadeiro regime de apartheid, que se instituiu nos Estados Unidos. Aqui a gente pode ver o trem, né, do lado direito aqui. No fundo, temos os locais para passageiros de cor negra, ou colors, né, que na verdade eram todas as pessoas não brancas, e para frente os brancos, e os bebedouros. Você pode ver aqui também que o bebedouro das pessoas não brancas é piorzinho. E isso também acontecia em diversos espaços, né, as escolas destinadas aos não brancos tinham menos financiamento, menor qualidade, e tudo isso. Formalmente, esse precedente foi superado 58 anos depois, em 1954, na decisão de Brown vs Board of Education, que foi no contexto já de movimentação, de direitos civis, e foi num ambiente escolar. Mesmo essa decisão formalmente tendo sido tomada em 1954, o episódio em que a Rosa Parks decidiu que ela não ia dar o lugar dela no ônibus para uma pessoa branca foi em 1955. Ela foi presa, e isso tudo aconteceu um ano depois. E, muito tempo, 13 anos depois, a Suprema Corte também declarou, no caso Love vs Virginia, declarou que também não era possível fazer que a norma estadual que vedava casamentos interraciais também não era válida. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a tradição. Eu vou te falar, grosseiramente, tudo que envolveu esse processo de tradição, vou só enumerar, porque é muita coisa, sim, vocês viram no trabalho. Primeiro, eu fiz uma pesquisa teórica sobre quais seriam os marcos, foi adotada uma perspectiva funcionalista, eu vou detalhar um pouquinho, já já vou falar um pouquinho mais. Foi feita uma pesquisa histórica sobre o tema, tanto no contexto brasileiro quanto no estadunidense, até para a gente ver como que são os termos que são utilizados nessa área, tudo isso. Foi feita pesquisa sobre o que tem no acórdão típico do STF, como funciona o STF. Pesquisei também sobre os membros da Suprema Corte, porque muitas vezes existe essa ilusão de ah, fulano decidiu de tal jeito, porque foi indicado por tal pessoa, porque tem tal orientação, tem tal histórico, e as coisas não são assim tão binárias. Pesquisei também algumas publicações sobre o caso, sobre elementos do caso, sobre várias coisas do ordenamento jurídico, como divisão de competências, que a deles é bem diferente da nossa, a gente tem muita concentração na União, eles têm uma concentração nos Estados, outra diferença também é o papel da Common Law, eles trabalham muito com os precedentes, a gente introduziu um pouquinho isso nos anos mais recentes, mas é completamente diferente, o nosso sistema não é esse. a forma de edição e publicação das normas lá, a título de exemplo aqui, os legislativos estaduais nos Estados Unidos também são bicamerais, ao contrário do nosso sistema aqui, bicameral no caso federal, que a casa iniciadora tem uma precedência sobre o texto legislativo lá, não é assim, precisa ter acordo. também um pouquinho sobre técnica legislativa, a forma que eles dividem as normas é diferente da gente, e o funcionamento desse sistema corte deles. Outro detalhe aqui, eu fiz a tradução usando a plataforma SmartCAD, que facilita um pouquinho a nossa vida, mas depois a gente precisa arrumar bastante. Consistei bastante o dicionário aqui do Marcílio, que é famoso entre os estudantes da UNB. Bom, vamos lá, sobre a lei de Osiana, a forma dela, né? Vou até virar aqui. Primeiro, a unidade básica da nossa lei, da nossa lei brasileira, é o artigo, como vocês podem ver aqui do lado direito. Já para a norma estadunidense, é o chamado section. Isso foi uma adaptação que foi feita na tradução. Outra coisa, é esse texto grande, não sei se aparece meu mouse aqui, esse texto grande que aparece aqui embaixo, da norma deles. Esse texto, ele tem um conteúdo mais ou menos de menta, só que não caberia, no caso da tradução, a gente colocar como menta, porque a gente não faz isso, a gente não coloca como menta desse tamanhão, a gente faz mentas mais objetivas. A opção que eu fiz foi colocar como preâmbulo, porque aí daria umas informações mais gerais, e não mudaria a referência de cada numérica, assim, né? O artigo primeiro, o section primeiro. por isso que foi feita essa opção. Outra coisa que tem, é essa forma fixa aqui, que eu destaquei do lado esquerdo, be it enacted by the General Assembly, essa é uma forma fixa, sempre aparece nas normas dessa maneira, be it enacted by, aí coloca o corpo legislativo, dá onde, e aí segue o texto. A gente tem uma forma correspondente, do lado direito vocês podem ver, que é esse, o governador do estado do Rio de Janeiro faz o saber que, que decreta e eu sanciono. Isso funciona igual para as normas federais, aí no caso é o presidente da república, faz saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono ou promulgo em caso de derrubada de veto. No caso da tradução, como o objetivo era mais dar conhecimento, ao mesmo tempo que não causar tanta estranheza, eu usei a forma, assim, o tipo de redação, do nosso redação, mas eu coloquei dentro do artigo primeiro mesmo, para não deslocar muito. Outra coisa que foi feita, é que vocês podem ver que, essa aqui é a segunda, a lei complementar 95, que é o nosso ditame de como que funciona a técnica legislativa, fala para a gente usar frases curtas, concisas, ordem direta, e várias coisas que não aparecem aqui. Então, o texto foi dividido em artigo, cabeça e parágrafos, para ficar mais de fácil leitura. algumas construções, como devem ser considerados culpados, numa tradução bem literal, foram traduzidas como será considerado culpado, que é mais natural para a nossa construção legislativa. E aqui eu queria aproveitar a oportunidade para falar de dois erros que vocês devem ter constatado quando vocês leram a tradução. No artigo 2º, parágrafo 1º, eu coloquei que a prisão seria por prazo não inferior a 20 dias, mas na verdade é até 20 dias. E outra coisa é que no artigo 3º tem um erro de concordância, eu comecei a frase de um jeito, terminei do outro. E aí eu queria aproveitar isso para falar um pouco também da perspectiva circular, da tradução, da perspectiva circular da Cristiana Norde. ela diz que a tradução funcionalista circular funciona assim, você vai traduzindo e você sempre está voltando, indo e voltando a uma outra etapa, porque o processo tradutório não é uma coisa linear, começa e termina e acabou. Não é assim, a cada vez que você revisita o texto, acaba aparecendo ali outra coisa. E nesse caso, enquanto eu revisava o texto para preparar essa apresentação, eu vi várias coisas coisas que podem ser aperfeiçoadas. Sobre a terminologia, primeiro, em relação a essa palavra prison, não tem nos Estados Unidos essa coisa de prisão e regime, fechado, aberto, semiaberto. Não tem o apenado saindo do estabelecimento prisional durante o dia para trabalhar, retornando à noite, não existe isso. Então, a palavra que foi usada na tradução foi reclusão, que é o que a gente usa quando você vai, quando a pessoa, o apenado, vai ser destinado à prisão em regime fechado. No caso aqui, apesar de ser 20 dias, o quilo, para a gente, não seria condizente, são 20 dias em regime fechado. Outra coisa também foi o tal do parish prison. A LEP determina que tem vários tipos de estabelecimentos prisionais, que vão desde cadeia até penitenciários. Só que essas penitenciárias, elas não são obrigatórias de ter em cada comarca, em cada lugarzinho. Normalmente, tem uma por estado, essas coisas. E já a cadeia, ela tem em cada lugar. Apesar dela ser destinada a presos provisórios, o que não é o caso do caso de quem for condenado, por violar a legislação de separação por raça nos trens. Ainda assim, acho que o melhor correspondente foi o cadeia da comarca. Por último, no caso da lei, tem a questão dos nurses, que no contexto original é usado assim, nurses como alguém que cuida de crianças de outra raça. Eu sei que a gente mora em Brasília, que a gente está habituado a ver pessoas de branquinho cuidando do filho dos outros, mas essas pessoas no Brasil exercem a função de empregada doméstica. Então, eu achei que aqui cabia melhor colocar como empregada e não como enfermeira. Até porque o próprio Justice Harlan, no voto dele, sentindo da opinião da maioria, ele diz que esse é um problema, que uma pessoa branca, um homem branco que estivesse enfermo não poderia ter o seu acompanhante de outra cor que pudesse o auxiliar. Bom, sobre a decisão, o caso em si, a sentença, o acordo do Pless vs. Branson. Primeiro, uma coisa que eu pesquisei bastante foi sobre como citar outras decisões, como citar precedentes. Nas decisões nossas do STF, às vezes, a gente cita os precedentes dos Estados Unidos, dessa forma que aparece aqui embaixo, está vendo? O nome do caso e depois coloca a própria citação normal, aquele, esse 279 US 644. Esses números são a forma de citação deles, que é o que a gente faz, digamos, quando a gente escreve Lei 8.666 de tal, tal, tal de 1990. Então, isso é a publicação no US Reporter, que é como eles publicam, eles fazem publicações nos livros, é bem diferente da gente. Aí, aqui embaixo, eu pesquisei um outro trabalho de uma colega da UNB, que também foi orientada pela professora Alessandra, que falou também sobre casos de Suprema Corte. E ela fez dessa maneira, ela colocou o nome do caso, aí colocou uma nota de rodapé e deixou essa referência para baixo, mas sem colocar ano nem nada. A solução adotada foi bem, assim, mais para o lado da colega da UNB, só que acrescentando o ano, principalmente porque, como, assim, o trabalho dela tratava de uma decisão mais recente, e o meu trabalho trata mais de uma questão mais histórica, eu achei que fazia muito sentido a gente colocar o ano para entender bem como é que funciona essa linha do tempo. sobre a terminologia, tanto a palavra statute quanto a palavra law foram introduzidas como lei, e essa opção não foi uma opção por um genérico leviano, não, essa opção foi feita porque, primeiro, a indicação do dicionário do Marcílio, e, segundo, procurando o glossário do próprio Senado estadunidense, eles indicam que ambos têm essa função de lei. Aí, sobre duas coisas próprias aqui da tradução jurídica, o primeiro é o Reit of Prohibition, que é, de acordo com o Marcílio, um tipo de mandato de segurança, e você vê que é um mandato de segurança visando a promover uma proibição. Mas, como assim, a gente aqui está acostumado a entender que isso se faz por mandato de segurança, a tradução foi como mandato de segurança. No caso de Reit of Certiorari, não sei nem como fala, porque é do latim, e nunca ouvi ninguém falar, eu mantive no original como foi a indicação do Marcílio e coloquei uma nota de rodapé explicativa. Isso é um remédio típico, mais ou menos como nosso recurso extraordinário, destinado a levar os recursos a serem examinados pela Suprema Corte. Outras coisas aqui, outras duas observações. Essa expressão fixa, in such case made and provided, ela aparece normalmente no final de iniciamentos para indicar que aquela conduta é contrária à norma que foi citada e, portanto, uma ofensa criminal. A tradução ficou como aplicável no caso em tela. Tira um pouco desse caráter de que é contrário em tudo, mas é a forma que a gente usa mais. Então, eu achei que ficaria mais natural. Outra coisa foi essa expressão coolie trade. É uma expressão que hoje é vista como pejorativa, mas não é comum no nosso contexto. Ela é usada para designar esses trabalhadores de baixa qualificação, os homens asiáticos que migraram com promessas de grandes oportunidades e restando em condições horrorosas. Foi traduzido como migrantes e a gente vê hoje também muitos migrantes que compartilham um destino parecido. É isso, gente. 19 minutos e aí qualquer esclarecimento adicional eu estou disponível e espero que... Muito obrigada, Roberta. Foi bem certinho o tempo, que bom. Como de praxe, a gente sempre passa a palavra primeiro para o convidado, né? Então, eu queria que o Ronaldo, então, fizesse os seus apontamentos, né? Bom, é... Posso seguir? Pode. Bom, então, enfim, agradeço o convite. Bom, iniciar pelo tema, um tema muito mais que oportuno é necessário, né? A questão do enfrentamento ao racismo, a gente está acompanhando tudo no Estado, as redes do Brasil, ontem, o iniciamento da denúncia do caso do Rodrigo Ancho, eu acho que é um papel importante da universidade, de todas as faculdades, direitos, geologia, fopologia, de outras, é... o tratamento dessa questão do racismo no país, como o Brasil, com toda essa tradição, assim como nos Estados Unidos. Então, primeiro, é faltar a escolha do tema, a oportunidade, a necessidade desse enfrentamento e o papel da universidade nesse enfrentamento. segundo, o objetivo do trabalho era permitir, tornar mais acessível aos estudantes de direito, aos profissionais de direito, eu estendo, na verdade, a todos os profissionais que se interessam a essa temática, é tornar mais acessível textos que são textos clássicos, que são textos seminais fundantes desse tema. e eu acho que por tudo que eu vou falar da avaliação do teu trabalho, você conseguiu realmente atingir esse objetivo. O que você consegue trazer? A norma estadual do Estado da Uciana e dos Estados Unidos se transforma por uma lei ou se fosse uma lei para um Assembleia Nacional Ronaldo, volta um pouquinho, por favor. Peraí, Ronaldo, você volta um pouquinho que falhou? O objetivo de tornar... Voltando, então, para sintetizar, o objetivo de tornar acessível os textos para profissionais de direito, para acadêmicos do direito e para acadêmicos de outras áreas sobre esses textos que são textos fundantes, que são textos seminais do debate do enfrentamento da escravidão, você consegue na mente. Você lê no final a tradução da norma e da decisão da Suprema Corte, você lê como entende perfeitamente. A norma, então, especialmente, que há mais ajustes técnicos, você consegue perceber perfeitamente você lê como se fosse uma lei de qualquer Estado do Brasil ou uma lei do Congresso Nacional. É um objetivo totalmente identificado. com relação aos aspectos estruturais e conteúdo, a estrutura do texto me pareceu bem equilibrada, então, você sai uma parte introdutória da metodologia, indica até o marco teórico, alguns aspectos relacionados à tradução, contextualiza nos Estados Unidos, que é um texto de partida, como você coloca, contextualiza no Brasil, e é bem interessante, a princípio, você poderia pensar, vou fazer só contextualização da norma na origem, que as pessoas percebam o posicionamento ao longo do desenvolvimento histórico, mas é fundamental fazer também, no caso, de chegada no país, para perceber as identidades e os momentos e a relevância dessa discussão que eu vi nos Estados Unidos com o Brasil. A única observação que eu faço como sugestão é que a parte 4, isso com relação à estrutura formante, a parte 4, quando você fala sobre os aspectos recolhidos relativos ao processo tradutório, eu, sinceramente, eu confesso que eu senti um monte de pergunta, porque você lê a contextualização dos Estados Unidos histórica, lê a contextualização do Brasil, você fica ávido para ver a tradução da norma e da decisão e aí você volta para alguns aspectos da tradução do processo tradutório que você já mencionou anteriormente. Evidentemente que você aprofunda tudo aqui. Eu não sei, é uma sugestão de, de repente, mover, migrar esse tópico logo para o início, que é o coração do trabalho e as partes de contextualização histórica nos Estados Unidos no Brasil e depois da tradução. É uma sugestão. com esse modelo de tradução justificada, contextualizada, você tem um desafio, você tem um desafio de que essa parte do contexto não seja mais abrangente, tenha um foco maior do que os aspectos relacionados à tradução para a abrangente dita. Então, assim, você consegue promover um equilíbrio entre essa questão da contextualização histórica jurídica com esses aspectos da tradução, quando andando o processo da tradução, que é o objeto da tua monografia. Eu acho que você conseguiu isso aqui, que eu imagino que seja um desafio sempre que se vai fazer com uma tradução contextualizada, uma tradução justificada, como você diz lá em Esmoneiro. marco neórico, que tem dados atuais, na atual da produção não se cita, dados bastante atuais, 2020, 2019 no Brasil, que mostra que os danos que foram perpetrados contra a população livre não são danos históricos que ficaram no passado, são danos que seguem até hoje. Tudo que a gente vê hoje de pretensão, de baixo acesso à renda, de baixo acesso a emprego, de baixo acesso a serviços públicos e a bens públicos, tem essa origem e você cita esses dados que legitima que reforçam esse argumento. Então, a atualidade do que os dados na origem é importante na produção. O que você conseguiu na contextualização nos Estados Unidos, você conseguiu posicionar exatamente esse caso do PS versus Ferra Ferguson, que é um caso marcante da definição da nutrição separados e mais iguais, porque a pessoa, eu fiquei imaginando uma pessoa que vai ter acesso, uma pessoa que não conhece profundamente, que vai ter acesso a essa tradição sabendo apenas que é um texto importante nesse debate de enfrentamento ao racismo. É fundamental que essa pessoa saiba e que essa decisão e que essa lei que ela estava criando em determinado momento histórico, depois da escravidão, depois da lição pela emenda 13 e todos os ajustes que foram sendo feitos depois que deu, com a questão das afirmativas, a primeira afirmação das afirmativas, uma certa flexibilização, mitigação, aí a gente está nesse estado de morrer hoje, mas assim, a boa contextualização histórica permite que a pessoa ao analisar a norma, ao analisar a decisão, saiba exatamente na história dos Estados Unidos, na história dos negros dos Estados Unidos em que momento se conta, durante e depois como você bem frisou na tua apresentação. No recorte do Brasil, e é difícil você tentar fazer esse paralelo são duas histórias com muitos pontos em comum, mas há muitas divergências e eu acho que o recorte histórico que você fez pós-independência, especialmente as normas que trouxeram alguma flexibilização à crueza da escravidão, ao regime da escravidão. Então, você começa com a lei de 1831 que é da impedimento do tráfico de escravos, depois você fala da lei dos sexagenários, depois você fala da lei do ventre livre, etc. São leis que dizem respeito ao exercício da cidadania, então se faz esse corte da cidadania, são leis que mostram que apesar de sinalizar com avanços, elas sempre têm, serão, sempre têm uma cláusula que permite ainda o abuso, ainda a desumanização, etc. Então, eu acho que esse recorte histórico nessa contextualização foi um recorte preciso, e se dispõe a fazer esse paralelo com os Estados Unidos. Você enfrenta no seu trabalho alguns obstáculos que são grandes obstáculos. Primeiro, a questão do sistema jurídico, que você fala, os Estados Unidos é como o Estado do Brasil, o nosso sistema romano-germônico, aqui nós nos fundamos na norma positivada, na lei, na Constituição e nas leis, como principais referências ao processo de acesso a direitos, de debate sobre direitos, de incuminação, de questionamento, etc. E lá a questão dos precedentes. E essa questão da comum e dos precedentes traz um problema adicional, uma dificuldade adicional para a tradução, quer dizer, qualquer decisão da Suprema Corte americana vai fazer referência a milhares de casos, a milhares de precedentes. No Brasil, se faz como um apresse para o debate, para o fortalecimento da orientação, etc. Lá é necessário para que se chegue a algum tipo de decisão. Então, quer dizer, além de fazer esse paralelo e tentar buscar essa identidade, você só percebe esse problema na tradução para tentar impedir que isso emite e truque demais o teu texto na tua disposição. Então, acho que a fórmula que você conseguiu é uma fórmula bastante razoável de um texto fluir. para a análise aqui do leitor. Outra distinção grande é a organização dos poderes. Você está pensando isso, não só com a contextualização histórica, mas marcar essas diferenças estruturais. Então, a questão do poder legislativo que tem nos estados, a questão da existência das Supremas Corte nos estados diferentes do Brasil, você traz essas decisões que são importantes para a Suprema Corte para discutir o caso que foi tratado na Suprema Corte do Estado Unido. Esclarece bastante bem essa questão. A questão da federação da autonomia dos estados, os Estados Unidos, que é diferente da questão no Brasil, então, tem uma dessa magnitude tratada no Brasil, leis estaduais, essas leis de igual, é... se é um treinamento no Brasil que as grandes questões estão concentradas na competência da União, então você consegue mostrar para as pessoas que nos Estados Unidos a federação tem uma outra forma de organização, os estados têm uma competência muito maior, uma autonomia, muito maior, uma autonomia legislativa maior. Acho interessante quando você faz, antes de fazer a tradução, a decisão, você coloca a posição à origem dos juízes, por mais que as posições não estejam atreladas às origens, às classes, o posicionamento geográfico, Estado do Norte, Estado do Sul, Estado escravista, Estado mais libertário, etc., mas é um indicativo muito interessante, então você traz um argumento adicional para facilitar esse processo de compreensão do leitor. Você adota... você adota um vigor interessante na análise da Constituição, da questão do processo dos latinos, então você usa muito bem a Lei Complementar 95 para quem mora no mundo com o direito, é também que trata sobre o processo de elaboração das mortes e dá todas essas indicações que estão abertas de leão, então textos claros, articulados, a ideia principal na cabeça, no caso do artigo, as excessoras disparadas, etc., e ela faz isso, detalha bem e consegue essa fórmula de articulação, traz para o processo, para as normas brasileiras, essa norma americana, você lê a norma traduzida como se fosse uma lei brasileira. Utilizou esse rigor conceitual também na discussão do código penal e processo penal, essa discussão de cadeia, de visão provisória, o que é a cadeia, o que é o regime de recurso, o regime de defenção, é uma preocupação adicional, o seu adicional para tornar mais solada essa compreensão. a questão do termo do agente ferroviário, eu achei uma preocupação, no Brasil não existe um policial ferroviário, então, a busca da correta identificação de qual seria o termo do Brasil, busca da mesma do agente ferroviário, busca em algumas decisões, acho que é muito interessante também aqui. Eu faço duas observações em conteúdo com relação à questão do chão, quando você fala na não-confeccionalização brasileira, você cita a Constituição de 1934, uma primeira que faz menção à questão racial, é verdade, mas é verdade também que a Constituição de 1934, ela fala no artigo 138B, que é o dever do Estado estimular a educação eugênica, expressamente na Constituição de 1934 prever o papel do Estado estimulando a educação eugênica, a eugenia, o aprimoramento, aperfeiçoamento das razas, é importante dizer que no Brasil, nesse final do século XIX, XX, no século XX, na transição do Império para a República, etc, a questão de uma política de branqueamento é uma coisa presente fundamental, então, essa educação eugênica era uma educação para estimular as crianças a não-disginação, a não-mitigação da pureza, da raça branca, etc, acho que é um aspecto importante para ser registrado aí. Outro aspecto de conteúdo por relação a essa evolução que funciona no Brasil que você coloca, ao falar da Constituição de 1988, você fala dos vários dispositivos que prevêm, eu achei importante você colocar também o artigo que é o objetivo fundamental da República que fala da vedação de discriminação com base em raça, que é um dos pontos essenciais que deu suporte no Brasil à questão da discussão da igualdade substantiva e da constitucionalidade das ações afirmativas. além disso, na discussão do texto da decisão Glass versus Ferguson, interessante a gente ver que há 100 anos algumas questões essenciais do direito constitucional, nesse debate constitucional, alguns instrumentos essenciais para a constitucionalidade de ações afirmativas, etc, elas estão lá já, então, discussão a questão do controle judicial de políticas públicas, a questão do ativismo judicial, do papel do poder legislativo na fixação de direitos. É interessante, mesmo que seja algo incidental, mas que já está lá e são instrumentos que são utilizados para a decisão dos direitos. Por fim, a tradução jurídica que você busca, é muito difícil se tem técnicos específicos, você busca essa aproximação àquele danço que falei já, da questão da comoridade dos precedentes. Achei engraçado a tradução do voto do Justice Haller, que seria o ministro do Supremo aqui no Brasil, como ele tem uma posição, eu achei o texto mais fluido, o rico mais do inglês, eu não sei se é um de Ernest Bildt, tem uma identificação com a posição dele mesmo, o mais fluido do inglês, eu não sei se é um VST ou ou se ele escreve melhor mesmo, porque eu acho o texto do relator do Brown mais truncado, o texto do Ravan eu achei mais fluido, mas eu não sei, provavelmente é um viés essa contextualização do equilíbrio, eu acho que segundo o objetivo, o estudante do direito, a cadeia do direito ou de outras áreas vai conseguir ler e entender perfeitamente e vai conseguir situar essas decisões ao longo do processo de laioção teórica nos Estados Unidos e no Brasil, teórico e legal sobre o tratamento da questão do direito, certo? Era isso, muito obrigado, mais um grande desejo pelo convite. Nossa, muito obrigada, Ronaldo, foi excelente, assim, uma, eu que gosto muito desses temas e trabalho com tradução jurídica há muito tempo, né, então é sempre muito bom discutir isso e agradeço muito as suas contribuições, não sei se a Roberta quer responder alguma coisa. Você está ouvindo, Ronaldo? Estou ouvindo. O moço aqui da UNB está falando para você clicar no telefone cortado de novo para ativar o áudio e aí eu vou desligar aqui ou deixo ligado? Acho que você pode deixar ligado. Pode ligar. Desliguei. Vou responder alguns tópicos que eu anotei aqui, primeiro, vou começar de trás para frente, primeiro sobre o viés mais fluido, né, do voto que descente. Eu senti muito isso quando eu estava lendo o texto original e eu acho que pode ser, sim, uma coisa inconsciente minha porque eu tenho muita dificuldade para entender como eu tenho mais identidade com o voto do Justice Harlan, para mim é muito difícil entender a motivação do voto, né, que dominou. Eu acho que toda argumentação é meio sem sentido tem muita dificuldade, eu acho um pouco contraditório mesmo e alguns dos textos que eu li para elaborar esse trabalho confirmam um pouco essa impressão. Um dos textos que eu li que eu cito ao longo do texto ele fala que os precedentes citados são uma possessão de barra, porque não existe, não seria precedente tanto assim, que apenas um dos, acho que são 14 precedentes que ele cita como casos onde isso já vem sido reiteradamente decidido, só um que teria alguma identidade, que os outros são pura forçação de barra e que na verdade são casos que tratam do contrário. Então, assim, pode ser um pouco desse viés e eu, assim, de fato, acho que o Justice Harlan escreve melhor. Agora, não sei o que é, não sei se é porque ele de fato escreve melhor ou se é porque eu entendo melhor o que ele fala, realmente aí vou ficar na dúvida. Outra coisa, essa questão da Constituição de 34 foi sem falha minha, Ronaldo, eu procurei por todo lugar isso. Eu até pedi ajuda para Pedro, que é meu amigo que está aqui no momento assistindo e Pedro me ajuda a achar. Eu lembro disso, eu não estou achando, eu não estou achando, eu não estou achando e no final acabou que eu não achei e ficou realmente, até te agradeço, assim, porque faltou mesmo e às vezes você está no meio do negócio e vai se perdendo, vai se perdendo e não consegue, não consegue achar de volta. e essa questão da parte 4, você fala de colocar no começo, logo na sequência da introdução, acho que ficaria mais no mesmo tema e depois fazer o contexto histórico e realmente parece que ficaria uma, parece uma boa divisão. Acho que é isso. Então, não sei se o Ronaldo, o professor Ronaldo pode ficar com a gente mais um pouco ou já tem que sair? Seu microfone está mudo, Ronaldo, tira aí um. Vou ficar mais um pouco. Ah, então tá. Então, eu não estou vendo se o professor Júlio está aqui. Júlio, queria passar, a gente tirou a câmera, né, para não atrapalhar. Então, vou passar a palavra para você, tá, Júlio? Tá bom. Pode, eu vou tirar o meu microfone e você pode... Aí, Roberta, vamos fazer do mesmo jeito, né? Não sei se o Júlio aceita sim, ela responder depois alguma coisa. Bom, vocês se entendem. Pode, perfeitamente. Na verdade, eu vou fazer uns comentários, né, se ela quiser, não tenho, tenho só alguma pergunta, né, mas tem uma dúvida minha, na verdade, mas aí ela pode responder, né, Roberta? Você pode responder no final, se você quiser. Tá? Bom, então eu, mais uma vez, bom dia a todos, né, eu agradeço muito aqui o convite da professora Alessandra, né, a confiança da Roberta, né, de não... Salve o engano meu, eu lembro de ter visto alguns corredores por ali, né, então, você não foi minha aluna, né, então, agradeço, né, a sua confiança segue potencialmente perigosa, né, na professora Alessandra, né, para indicar alguém da Branca, mas não tenho ainda não, gostei muito, foi muito bom ter ido do seu trabalho, tá, agradeço muito a oportunidade, né, de estar aqui também com o Ronaldo, né, foi um grande prazer ouvi-lo, né, e aprender bastante com ele também, então, aprendi muito com o seu trabalho, aprendi muito agora com o Ronaldo também, né, a tradução jurídica não é exatamente uma área, pela qual eu transito, né, certamente não com facilidade, mas eu sempre gosto de aprender. Primeiro, eu tenho uma pergunta que talvez você pudesse me responder agora, Roberta, desculpa, eu vou romper aqui o nosso impacto que eu acabei de fazer com você, né, de responder só uma pergunta. momento de tensão, hein, gente, essas coisas de... Ah, mas não acontece, acontece, está demorando para acontecer, porque, né, sempre acontece. Sempre tem, é. Tem pressa, não. Eu vou ver se é uma... Nossa, eu suspense, né, da pergunta. Não, é uma pergunta muito simples, né, porque talvez eu possa me responder agora, antes dela voltar. Eu quero saber se ela tem uma formação em direitos. Ah, sim. Sim. Sim, tem. Sim, tem. Sim, tem. Eu vou mandar para ela a mensagem. Tá bom. Ela nem viu aqui a mensagem. Nossa. Não apareceu nada aí para você, né, Carla? Dela. Volta. Tá bom. Voltei, gente, perdão, caiu a minha internet. Tudo bem. Não tem problema. Eu acho que ela está com o microfone... Ah, não, caiu de novo. Caiu de novo? Não, acho que está certinho. Ah, então tá. Então, continua, Gil, desculpa. Roberta, enquanto você estava desaparecida, deixa eu me responder a primeira pergunta, né, da sua formação. Oi? Oi? Sim, eu sou da área do direito também. Então, pois é. Então, já... Essa é a primeira pergunta. Depois eu vou fazer uma outra perguntinha, mas é só para a gente aproveitar aqui o embalo, né, fazer alguns comentários. Por que eu fiz essa pergunta, né? Por que eu quis saber se você é da área do direito? Porque se eu trabalho do ponto de vista da discussão jurídica, que envolve necessariamente toda a terminologia, né, toda a língua de especialidade da área do direito, está muito bem feita, né? O que eu senti falta, porque eu sou da outra área, né? Sou da área de tradução, né? Então, o que eu senti falta um pouquinho foi da questão da tradução, justamente, né? E eu vou começar aqui com as suas palavras-chave, tá? Eu sugiro que você inclua aqui tradução, estudos da tradução, né? A Bruna, que está aqui, te acompanhando, né, a Bruna Vidânia, ela... A gente acabou agora em Pebic, e ela levantou um grande problema na nossa área, né? Que é falar muito da área de conhecimento da qual vem o texto, mas não falar da nossa própria área de conhecimento, nem nomeando essa área, né? O que não é nomeado não existe, né? Então, assim, esse é o trabalho, é um trabalho de grande utilidade, imagino, né, de grande relevância para o direito, mas é um trabalho de tradução, né? Então, que você coloque aí, estudos da tradução nas suas... entre as suas palavras-chave, tá bom? Só para inserir, né, circunscrever seu trabalho na nossa área de conhecimento, tá bom? Com relação ao texto, né? O texto me fez pensar muita coisa, vocês devem estar vendo uma bagunça aqui atrás, eu estou tentando organizar aqui essa... uns livros aqui, nas minhas estantes, e por acaso, né, antes de ler o seu trabalho, eu achei umas coisas já meio antigas, mesmo que eu tenho uns 4, 5 anos, não sei se dá para você ver, isso aqui são alguns folhetes do Museu do Apartheid da África do Sul, em Joanesburgo. Então, aqui, Apartheid is exactly where it belongs, in a museum. Então, é muito interessante, né? É uma experiência muito, muito impactante, você vai, você pode ter a opção, inclusive, de entrar pela porta dos brancos ou pela porta dos não-brancos, e a porta dos não-brancos é mais estreita e mais escura, inclusive. E eu entrei pela dos não-brancos, justamente porque eu queria ter a experiência logo no começo, e é muito, é muito, é impressionante ver, esse tipo, o Apartheid, como ele era. Então, todos esses objetos, como, por exemplo, os bebedouros, na África do Sul, também era assim, né? Então, os bancos de praça, tudo, né? Branco ou não-branco? Branco ou não-branco? Então, é algo realmente muito perturbador, né? Que a gente pense num mundo muito recente, isso aconteceu ontem, tanto nos Estados Unidos como na África do Sul, em que as pessoas transitavam, né? Num mundo falsamente, né? Separado, porém igual. Era separado e desigual. muito. Então, foi uma grande coincidência eu achar esses folhetos e logo na sequência receber o seu trabalho para ler. Então, me fez lembrar muitas coisas, me fez repensar muitas coisas e te agradeço por essa imersão aí nas questões do Apartheid. Uma coisa, uma outra relação que eu fiz foi, não sei se você, sabe, mas a Louisiana, ela foi um território francês, né? Depois o Napoleão vendeu pelos Estados Unidos. E muitos nomes são nomes franceses. E Plessis, por exemplo, que é o nome do seu personagem principal, é um nome muito comum na África do Sul. Os africanos, né? Os uberanos saíram da França para a África do Sul e adotaram africanos, 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 como língua, né? E foram os grandes promotores do racismo, do Apartheid. Então, tem muita coisa de Plessis, se você quiser fazer uma pesquisa do Apartheid, no modernamento jurídico da África do Sul, você vai ver muito esse nome também. É um nome muito, 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 do Plessis, são nomes franceses, mas são essas pessoas que estão na ponta da defesa do Apartheid. A sua comparação entre os sistemas jurídicos é muito oportuna e ela justifica plenamente o seu trabalho. Eu acho que quando a gente faz um trabalho de tradução, essa questão relacionada é fundamental, senão o trabalho perde sentido. Você fez isso muito bem. Eu vou só falar algumas questõezinhas agora mais sobre o processo tradutório e a questão do seu processo tradutório e das questões de tradução, dos estudos da tradução, de novo, voltando para a questão da grande área, eu vi que a sua grande referência foi a cristianismo e a questão circular, eu só gostaria de ressaltar para trabalhos futuros, que eu espero que você continue com esse seu projeto, é que a questão circular é porque é uma questão de qualidade, você volta ao processo, a várias etapas anteriores do processo, para confirmar a qualidade do que você está fazendo. É um processo claro de correção, de retomada, mas é todo esse postulado da nossa, é esse, não só da nossa, da Jane House, da Catarina Reis, tem pessoal lá de Leipzig, da Alemanha, que é a questão da qualidade do trabalho e a... como é que eu vou dizer? para que você tenha a certeza de que aquele texto vai ser consumido da forma, vamos dizer assim, correta, para que não haja desvios. Só, talvez, se você puder, não, talvez nesse trabalho, mas no próximo, aprofundar mais essa questão do circular, porque toda a tradução é circular, então, o jeito que você coloca aqui, podia ser a note falando, podia ser qualquer um, porque todos nós, quando traduzimos, voltamos, né, sobre os nossos próprios espaços em algum momento para fazer alguma correção, alguma releitura, né, alguma... mudança de percurso quando é necessário. Então, por que a note especificamente, né, porque ela, além da questão circular, tem a questão de garantir a qualidade, a qualidade passa pelo uso correto dos termos, pelo uso correto, é uma questão muito prescritiva, né, então é interessante focar nisso. Você citou a questão das notas, e é bem interessante, porque eu vindo, eu estava numa banca de doutorado na Antioquia, foi muito interessante, a pessoa citou notas, a candidata, e ela fez uma coisa muito louca, ela colocou as notas, ou quase todas as notas, no texto original, no texto em alemão, ela fez o alemão para o português. Aí eu perguntei, mas por que você colocou nota no texto alemão se você está fazendo o texto em português, né? Eu não entendi. Então, assim, o que eu quero dizer, assim, é que o... as pessoas mencionam notas e depois não fazem muita coisa com elas, ou parece que não entenderam muito. Não foi o seu caso, não, mas é que, assim, me chamou a atenção você citar Marieline Torres, essa questão do trabalho textual, mas também falar muito do seu texto fonte, né? Então, no texto meta, o que você faz como nota? Porque existem vários tipos de nota, né? A gente pode perder isso de vista, né? Tem a nota do tradutor, mas tem a nota do editor, né? A edição que você manipula pode ser, né? Pode ser anotada e comentada, né? Mas não são comentários de tradução, de tradutor, Então, você não não especifica exatamente, né? O que você vai fazer com notas. E eu procurei, né? As suas notas e não achei. E aí eu achei interessante você... Aí eu vou falar já de uma... A minha pergunta, né? Que depois você pode responder. Quando você fala em Mr. Justice, né? Aí eu fiquei pensando, será que Mr. Justice não merece uma nota? Porque aí eu comecei a desconfiar que realmente você era do direito. porque você, né? Tomou algumas coisas muito como... como... muito naturais, né? E quem não é do direito não acha muito natural, talvez. Então, assim, você tem que lembrar que esse texto vai circular também entre os alunos da tradução. Então, não há nenhum problema deixar Mr. Justice. Mas, assim, você puxa uma nota que você explique, porque, né? Senão, o camarada vai ter que ter uma formação ou... Enfim, vai ser mais complicado. Mas, depois, você pode conversar, falar sobre isso se quiser. Estou terminando. Eu vou voltar no seu texto. É o que eu estou vendo aqui, o reloginho, né? Ele é emplacado. Tem um reloginho ali no cantinho. Eu vou fazer um comentário, Roberta, sobre um... Algumas coisinhas pontuais do seu texto, mas é só mesmo para chamar a atenção. Eu acho que é... É um espaço, como tem, inclusive, como tem muito público hoje, né? Que é muito bom ensinar o desprestígio, né? Eu vou chamar a atenção para algumas questões do texto, não porque elas são... uma mácula no seu texto, não é isso, não. Mas é que eu acho que também eu aproveito sempre, né? A ocasião de uma banca para tentar colocar alguma coisa também nas fugas atrás da orelha do pessoal que nos ouve também, que nos acompanha aqui. Você usa muito o verbo atribuir. Atribuir, atribuir. Só que atribuir tem um problema. O atribuir, ele é... ele tem um... ele é sempre ligado a um sujeito... a um substantivo abstrato. Atribuir posição, atribuir status, atribuir culpa, atribuir... São sempre abstratos. O concreto, como é atribuir um assento, como você coloca aqui, não é atribuir um... não pode. isso cai... Ah, mas é um preciosismo? Pode ser. Mas é que causa um certo ruído. Porque aí depois você usa atribuir em outros lugares com a acepção dele mesmo. Atribuir mais o animado, quer dizer, atribuir alguém, alguma coisa abstrata. então, aí tem atribuir um assento, depois tem atribuir... Aí eu coloquei algumas sugestões aqui para você substituir ou atribuir. Aí eu queria que o pessoal que está nos assistindo também lembrasse disso. Que os verbos, eu sou meio o louco dos verbos, mas é que assim, os verbos, o verbo é a oração. Então, a gente tem que usar as vendem um jeitinho, com muito amor, muito cuidado. Essa é a primeira questão. Tem outras, aqui que você vai ver que eu marquei para você, mas que são, na verdade, são interferências da língua inglesa no seu texto. Não é uma questão de má interpretação da sua parte, que você leu o texto em inglês de forma equivocada. Você ficou muito presa em alguns momentos na construção das frases, na questão sintática mesmo. Eu marquei lá algumas coisas para você tirar, para você consertar. São algumas, isso não acontece muito, mas acho que vale a pena você consertar para o seu texto ficar bem fluente e ser usado, ser compulsado pelos operadores do direito e os profissionais da tradução da forma como ele merece, sem ruídos. Eu marquei algumas coisas em amarelo também, aí você vai ver que ou é para você repensar o uso da palavra, ou é porque tem algum erro, por exemplo, alguma coisa, um exemplo que eu lembro agora é de uma referência sua, da professora Meta, Meta Sipstra, tem um L em algum lugar nas referências, é só para tirar o L, que é um nome estranho mesmo, a professora Meta Sipstra era uma menonita catarinense, era um nome bem estranho, assim. Então, são questões bem pontuais, algumas questões que também me fizeram desconfiar que eu era do direito são os adjetivos, se usa muito, onde você usou, não teve problema, tem problema quando a gente lá na mão no projeto, eu pensei, meu Deus, ela vai entrar no projeto tradutório dela, vai falar muito de adjetivo, aí o negócio vai ficar meio científico, mas não, você fez direitinho, só que assim, também, pode usar adjetivo lá naquela primeira parte em que você descreve os dois sistemas ali, só que tem que ter cuidado, tem uma das primeiras faces que coloca lá, protagonismo, né, brasileiros são protagonistas, tem seção, na verdade, nem um adjetivo aí, mas enfim, protagonista, né, não sei se eles são protagonistas, né, é a questão atributiva, né, são protagonistas, não sei, acho que o grande protagonista aqui, acho que é o Serigato do Sul, que inventou, inclusive, o termo apartei, não sei, então, é, marquei algumas coisinhas, né, só para você depois dar uma olhadinha, mas de maneira geral, gostei muito do texto, gostei muito da tradução, né, eu li a tradução, geralmente eu faço assim, eu leio a tradução primeiro, depois eu leio o inglês, depois eu comparo, né, para ver se o texto funciona em português, que é, né, onde ele tem que funcionar, e o seu texto funciona muito bem, né, é um trabalho muito, muito, muito peso mesmo, na cidade, parabéns, e pode pensar em, em, em voos mais altos e futuros, né, espero que esse tipo de trabalho, né, que é tão relevante, o senhor Ronaldo já falou em toda propriedade sobre isso, ele falou da relevância, né, desse tipo de trabalho, e espero então que você se anime, né, e continue por essa, por esse caminho aí que você está trilhando, tá, então agradeço mais uma vez a sua, a sua confiança, a professora Alessandra, e é isso, então, se você quiser comentar alguma coisa, Roberta, quer responder? Quero sim, professora, é, obrigada, professor Júlio, pelas palavras, pela análise, vou por partes aqui do que eu anotei, primeiro, sobre a questão das palavras-chave, de fato, você tem toda a razão, inclusive, eu até mandei uma errada sobre isso, como a própria Bruna lembrou aqui, de fato, faltou, então, na versão final, eu vou corrigir isso, tá, eu mandei como errada, mas eu vou incorporar, tanto estudos da tradução, como tradução comentada, acho que vai ficar mais adequado, é, sobre o nome Plessy, não sabia nem que falava Plessy, você viu que eu falei Plessy, né, não sabia, oi? Os americanos falam mesmo Plessy, né, é verdade, para os americanos, certinho? Inclusive, muito legal você ter tido essa experiência, espero eu um dia poder também, parece super relevante poder visitar esse marco e também para, até assim, em termos de, não só de curiosidade, assim, mas para aprofundar um pouco a pesquisa e ter esse conhecimento e tudo, é, é bom poder contar com, você poder ver, né, de fato, estar lá no lugar, é totalmente diferente, né, essa questão da Norde, anotei aqui, acho que é mais para adequar um pouco a forma que está abordado no texto, entendi, não especifiquei o que eu vou fazer com as notas, ok, de fato, essa questão do Mr. Justice é um desses casos como você mesmo suspeitou, eu até pensei no começo da tradução, o Marcílio indica que Justice é um ministro, então eu até pensei em colocar como ministro, aí eu fui olhar como o STF coloca quando eles citam, e aí eles colocam o Justice, aí eu desfiz tudo, falei, não, então vamos botar como eles colocam, porque parece que todo mundo entende dessa maneira, mas de fato não custava nada na primeira menção fazer uma citação, né, os Justice são como os ministros do STF, uma coisa assim, de uma linha, né, acho que não ato não, realmente você tem toda a razão, a gente que é do direito tem esse problema, porque a gente acaba vendo as coisas meio no automático e é muito difícil você saber quando que você está perdendo a linha total, essa questão do atribuir realmente assim, eu vou dizer que eu não sabia, eu vou revisar tudo aqui, cada atribuir e vou dar 4F, e as outras coisas que você anotou, que você falou, interferências da língua inglesa, coisas que você marcou em amarelo e eu usar os adjetivos, eu vou olhar quando você me mandar essa versão marcada. Vamos lá, eu só vou te mandar no e-mail, mas eu vou mandar para a Alessandra, porque não sei se eu tenho o seu e-mail que ela que mandou, eu vou mandar e ela te encaminha, tá bom? Olha lá, é pouquinho aonde, é bem pouquinho a coisa, é que como eu sempre digo, quem já participou de banca comigo ou quem já assistiu banca comigo sabe que você sempre digo a mesma coisa, né, o papel da banca é procurar defeito, procurar pego em uso, né, então não é porque o seu trabalho tem defeito, a gente tem que fazer uma coisa, então, o que pode melhorar, né, por isso, tá, mas não fique nervosa nem ansiosa, não, o trabalho está nesse. Mas eu agradeço, porque assim, o trabalho vai publicar na internet, qualquer pessoa pode ler, inclusive, como eu li o da colega que eu mencionei, então, assim, você está me ajudando, né, porque é o meu nome que está aparecendo lá que escreveu, então vai melhorar. É, porque assim, às vezes, quando é um leitor meio psicótico, assim como eu, às vezes aparece uma coisa meio esquisita, ela já começa a desconfiar do teor, né, mas fulano, será que o que ele está dizendo é verdade? Não é o seu caso, mas assim, às vezes tem umas coisas muito esquisitas, a coisa pode ser até revolucionária, mas é tão estranho o jeito que a pessoa escreve que você pensa, será que é só o texto ou será que ele não está sabendo o que está falando? Você tem uma certa desconfiança, né, então quanto mais redondinho o texto, melhor, né, é uma estratégia retórica, você convence melhor as pessoas dos mais descabelados, absurdos, quando você escreve um texto assim, bem, né, escorreito. Entendi, igual o Barroso. Tio. Mais alguma coisa, Júlio, Roberta? Eu estou satisfeitíssimo. Então, tá. Então, agradeço muitíssimo, tá? Agora, cadê o Ricardo? Ricardo, você está aí? Agora, o que acontece? Então, Ricardo, você pode colocar a gente naquela salinha secreta? Roberta, agora a gente vai um pouquinho na salinha secreta, tá? Daqui a pouco a gente volta. Beleza. Eu não lembro como funciona. Júlio. Muito bem. Eu não sou só, justo eu que não posso. O problema é conversando contextual. É, vamos lá. E agora? Ah, tá. Beleza. gente, fala aí. Brabíssima. Eu tenho mania de chegar bem adiantada nos eventos, assim, né? Aí eu tinha chegado, tipo, 10 minutos antes, não tinha ninguém da sala, falei, ah, vou sair. Eu saí, tipo, voltei, já estava gerando a sala. Falei, opa. A Alessandra me perguntou, Roberta, cadê você? Mas não tinha nem tanta hora ainda. Tava dando as comidas com os bichos e tudo, que senão os bichos... Não deixam você em paz, né? Ficar passando gato, até que não passou nenhum gato em cima da mesa, foi um milagre. Sempre passa um gato aqui, um gato ali. Achei que a Alessandra fosse comentar alguma coisa também. É, eu acho que ela não pode. Normalmente... É, normalmente o orientador fica quietinho, porque em tese ele já participou, né? Então, tipo assim, nesse momento ele não deveria falar, eu acho que é isso. Como que você está? Tudo bem, tudo bem. Bom que você gostou, Bruna. Eu tentei trazer uma coisa realmente atual. Eu coloquei bastante no trabalho que, assim, a justificativa para escolher esse texto era para, tipo assim, reafirmar o quanto que o direito pode ser injusto e quanto que só a mobilização consegue fazer alguma coisa andar e não necessariamente alguma norma. Feliz na veia. Eu vou mandar para vocês, Andressa. Depois eu corrigi as... os atribuir, os atribuir, que eu usei em larga medida, com certeza. O pessoal vai voltar. Eu já voltei. Agora faltam os outros... Rapidíssimo. Rapidíssimo. Mas também, porque eu vou notar que aí vem a outra banca, né? A gente já tinha conversado. Eu vou começar, Andressa. Você me roube, Andressa? Vou começar. Sim, sim, sim. Então, agora eu gostaria de comunicar à Roberta a decisão da banca, que foi pela aprovação do trabalho com o Lindo SS. Você está de parabéns, né? Você sabe que... Pena que não tem hoje palminhas assim ao vivo, né? Você sabe que você só recebe a sua nota depois de corrigir o trabalho e tudo, né? Depois nós vamos combinar direitinho. Os dois professores vão mandar para você as observações. Nós vamos fazer as alterações que forem, assim, que você achar necessárias e que dê tempo dentro do nosso prazo exíguo agora, né? Porque nenhuma é um problema que impeça a sua aprovação. Mas seria bom que a gente fizesse. Eu sei que você tem essa capacidade de trabalhar muito rápido, né? Bem treinada lá no Congresso, então. Então, acho que não vai ser muito problema para você, né? Então, meus parabéns. Eu fico muito feliz. Você trabalhou muito sozinha, meio abandonada esse semestre, né? Mas, isso é mais um ponto aí para a sua... para a qualidade do texto, né? Que não é todo mundo que trabalha sozinho que consegue, né? Eu gosto... Queria agradecer muito também as pessoas que estavam que estavam aqui presentes, a ajuda do SEAD aí, né? Na figura do Ricardo. Então, muito... Agradeço muito. E é isso, meu bem. Meus parabéns. Agora você pode respirar. Vou te dar tipo um diazinho de você. Se alguém quiser falar, a Júlia e o César levantou a mão. Pois é, Roberta. Você pode fazer a nossa defesa, a minha professora Alessandra, tá? A Bruna está aqui, eu vou pedir milhões de desculpas para a Bruna, é porque eu também sou coordenador do mestrado, né? Estou a tradução e a professora Alessandra, a sua avó, a sua orientadora, é minha vice. Então, quando não está um enlouquecendo, está o outro enlouquecendo. A gente largou um pouco. Em abril, a gente sai do cargo, a gente se retirou. Eu prometo. Eu sempre entendo a gente está enlouquecida, sempre entendo. É, a Roberta é enlouquecida de nascença, assim, de tanta coisa que ela faz. Não sei se é coisa que é ativação, mas estamos para levar a nossa barra, assim, né? É por isso. 800 reuniões todo dia, né? Ainda mais agora, gente, no virtual, eles acham que a gente está em casa, então, a gente é obrigada a assistir 10 reuniões a todo dia, né? Roberta, você quer falar? A gente está referindo da universidade. É, você quer falar alguma coisa? Eu queria agradecer a todo mundo que está aqui, e queria agradecer aos membros da banca, aos meus amigos que estão aqui, meus amigos que compartilharam comigo esse processo, né, de enlouquecimento e me ajudaram bastante, em especial o Pedro, que, coitado do Pedro, eu escrevi para o Pedro meia-noite, uma hora da manhã, Pedro me ajuda e Pedro me ajudou. Então, eu queria ajudar, agradecer a todo mundo que está aqui, porque realmente cada um contribuiu muito para que eu pudesse fazer esse trabalho, né? Olha, e a gente, eu estou, assim, na expectativa que você depois venha fazer o mestrado, né? Bem bonitinho, a gente precisa, porque direito não é uma área que tem muita gente que procura, apesar da relevância, né? E você sabe que não é todo mundo que gosta dessa área. O meu Júlio está balançando a cabeça aí, né, Júlio? Pois é, então. Então, vamos pensar agora para o futuro, né? Por enquanto, você está... Hoje, você pode descansar um pouquinho. Outra coisa. Muito obrigada, Júlio. Ronaldo, foi excelente. Eu agradeço de novo, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado. Então, é isso, gente. Obrigada para vocês. Até logo. Até logo. Até logo. Até logo. Tchau.